O que bombou no passado, bomba agora no presente. Vamos com tudo, vamos com tudo, confia em mim, moleque. Sérgio Malandro, duas coisas eu devo falar. Assim você me assusta. Duas coisas pra falar pra você. Primeiro que eu me identifico com você. Acho que nem tanto, eu não passo o meu dia fazendo Glu-Glu-Glu. Você faz bastante, todo dia, o dia todo. Eu me identifico com você porque eu faço aniversário dia 11 de outubro. Eu faço dia 12. Pois é, somos... Quase que tu nasceu no dia da criança. Somos eternas crianças, né? Somos eternas crianças, pô. Dia 11, dia 12, dia 10, dia 13, é dia de Nossa Senhora, dia da criança. É dia... Tem mais um dia, tem mais... Dia do Cristóvão Colombo, que descobriu a América. Também temos isso. É, meu irmão. E dia de aniversário do Sérgio Malandro. Uma data maravilhosa. E também outra coisa é que você agora volta com esse filme para a gente relembrar histórias de quem viveu os anos 80 e 90. O que aconteceu comigo? Eu fazia programa infantil. Aí eles viraram universitários. Eu acompanhei eles quando viraram universitários. Eu virei patrônio dos universitários. Fiz muito show para os universitários. Fui patrônio dos universitários em todas as faculdades do Brasil. Todas. Eu fazia muito show. Chegava lá, cantava o Glu-Glu. Menino Teteia, Farofafá, Lua de Cristal. Aí eu abria a porta dos esperados para os universitários. Então, antigamente, eu era criança. Tinha um circo, fazia show para a criança. Eles tinham 8 anos, 9 anos, 7 anos, 6 anos. Aí eles cresceram e ficaram com 18, 19, 20, 21 universitários. E eu continuo acompanhando eles. Aí os universitários, o que aconteceu? Eles foram... Eles casaram. Aí eu fazia show nos casamentos. Abriu a porta dos esperados, saia sogra, saiu sogra. Era uma loucura, Dani. Era uma loucura. Aí o que aconteceu? Eles foram casados, começaram a ter filhos e tal. Agora hoje o que faz? Depois de 2009, eu comecei a fazer meu stand-up comedy. E o que aconteceu? Esse filme, Malandro, Errado, Que Deu Certo, era de um show que eu estava fazendo. Malandro, Errado, Que Deu Certo. Contando as minhas histórias. Eu peguei para os redatores, o Ulisses e o Silvio. E eu estava com o Pedro Otônio nessa época, que é o meu grande amigo, que era meu diretor lá no Multishow, que fazia o prêmio de show de humor. Falei, bicho, é o seguinte, pega o meu show, assiste o meu show todo e vamos fazer um roteiro baseado nas histórias engraçadas que eu conto do meu show. E vamos botar as histórias que aconteceram na época que eu quebrei, como é que foram as minhas necessidades, como é que foi que eu me reinventei, como é que foi que eu superei tudo. E aí saiu esse roteiro maravilhoso que tá, as pessoas, eu tô muito feliz porque as pessoas, elas ficam chocadas no filme. Eu fiz vários premiados agora, fiz Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e o Rio de Janeiro. Bicho, o resultado é o mesmo, as pessoas saem, mas as pessoas não falam pra mim. Porque fala pra mim, né? Às vezes aquela que ela quer agradar, olha, Sardinha, adorei o filme. Mas as pessoas falam pras pessoas, bicho, porra, me surpreendeu, eu me identifiquei, caramba, eu pensei que o filme era assim, eu ri, daqui a pouquinho comecei a chorar, me emocionei, pai, então isso é que é legal. Eu gosto de ouvir isso das pessoas, caramba, o filme deu certo. É sempre que a gente tem o Sérgio Malandro aqui na delegacia. Obrigado, meu grupo! O que tá lotado? O que é que foi mais complicado? Segurar Sérgio Malandro ou fazer a cena do carro de perseguição? Ou o Sérgio nem é tão complexo assim? Não, vou te falar que assim, com o Sérgio não era complicado o Sérgio, né? O Sérgio, ele vinha, chegava no set todo dia, fala meu glu-glu, e aí meu iêêê, piada pra lá, piada pra cá, stand-up o tempo todo, e isso atravessava um pouco o set. E ele é assim mesmo? É assim o dia inteiro, 24 horas pra cima, alto astral, animado, mas a gente conseguia conduzir, a gente conseguia, volta e meia a gente estava fazendo alguma cena séria, no meio da cena ele mandava uma piada, toda a equipe começava a rir, a gente dizia, gente, para, 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 vamos embora, tudo de novo, tinha que repetir, enfim, mas não, não, isso deu pra fazer, deu pra realizar, não foi tão complicado, agora a cena da perseguição foi mais difícil. E é incrível aquela cena, né? Foi feita no Rio de Janeiro mesmo? Foi feita no Rio, a gente fechou... No centrão? É, a gente fechou a Presidente Vargas inteira do Rio de Janeiro, e dublê, dublê de ação, armeiro, bala de fechim, carro com grua, duas câmeras simultâneas, mais texto dentro do carro, então, assim, foram três dias para se fazer essa cena. Tá fazendo o quê, pai? Vou vender minhas coisas, e vocês vão me ajudar. Agora você me surpreendeu, hein? Eu crio a conta. Como é que foi trabalhar com o Sérgio? Foi maravilhoso, ele é assim, 24 horas por dia. Eu não cresci vendo o Sérgio malandro na televisão, né? Mas o meu pai cresceu, e ele é muito fã do Sérgio, e ele já falou, cara, ele é um cara maravilhoso e tal. Eu conheci ele nos testes, antes do filme, e aí fiz uma cena lá com ele, eu achei ele super alto astral, e ele é assim, 24 horas do dia. Ontem à noite eu estava pensando, eu falei, pô, vou entrevistar o Sérgio malandro, como é que eu começo falando com ele? Será que eu chego e falo, rá, né? Ou eu chego e fico mais tranquilo, aí eu assisti ao filme, e eu vi que todo mundo que fala com você, que te encontra, que não te conhece, chega e faz, rá, Sérgio. Todo mundo é assim mesmo, igual no filme? É o seu inferno da vida, é isso? Na rua, na rua, na rua, eu acho super engraçado, porque o dia que acabar isso, acabou o artista. Por exemplo, eu estou no aeroporto, eu não consigo andar no aeroporto, porque o cara me olha, porra, ele atira uma fã, e aí, é, bando, e aí, é, bando, 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 então você, porra, num lugar que tem muita gente, então, mas é uma alegria, porque na minha vida real, aquilo que a gente mostra no filme, né? Eu no velório, eu, eu, no elevador, aquela cena do elevador, aquilo ali aconteceu, galera, aquilo ali aconteceu no elevador. Eu sou o Fabrício, seu coach espiritual quântico. E eu sou Sérgio. Eu sei. Sérgio, vamos convidar então todo mundo, dia 13 de junho, eu tenho certeza que todo mundo vai amar o filme, porque é muito divertido, e muito bonito também. Tu assistiu o filme? Assisti mesmo. Tu gostou do filme? De verdade, não estou mentindo. Porra, isso aqui é legal, eu gosto de ouvir isso, as verdades, porque eu gosto de ouvir assim, a pessoa que fala com sentimento, porque vocês são críticos, vocês entendem, então eu fico feliz de saber que é agradoso. Dia 13 de junho, meu grupo, marca na tua agenda, é depois do dia dos namorados, chama a família brasileira, porque é o filme pra família, a sua família é 12 anos, você pode levar o seu filho, pode levar a sua família toda, vocês vão se divertir, vocês vão dar risada, vocês vão conhecer a história, um pedaço da história da vida do Sérgio Malandro. E ó, você vai surpreender, não pense que você vai ficar sorrindo, não, porque vai ter uma hora e você vai falar, ai caramba, isso aí já aconteceu comigo também, você vai se identificar, você vai se identificar, lágrimas vão rolar nos seus olhos, lágrimas começam a cair nos seus olhos, se você olha pro lágrima, o cara também tá com o lágrima, quando acende a luz, é uma vergonha, porque eu não vou ficar assim, lembra? É uma loucura, vale a pena ver, a direção do Marco Antônio de Carvalho, que é um grande diretor, você vai adorar, valeu, 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 foi um prazer, ha, 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 Obrigado.